No trabalho rápido da Polícia Militar, dois adolescentes foram apreendidos na região leste e mais uma arma foi retirada de circulação. O revólver calibre .38 estava com dois adolescentes que foram abordados por policiais militares na rua Tremembes. Tenente Baldam, um adolescente de 16 e outro de 17 anos. Exato, foi uma ação positiva da equipe policial que teve o tirocínio de realizar a abordagem nesses indivíduos e conseguiu localizar essa arma de fogo retirando ela de circulação. A Polícia Militar vem realizando operações, patrulhamento na cidade e nessas abordagens tem obtido bastante êxito com a apreensão de armas e drogas. Exato, independente de estar ocorrendo a operação ou não, a orientação é que sejam realizadas as abordagens a pessoas em atitude suspeita e isso culmina em apreensão de armas, como foi nesse caso específico. Ontem também tivemos a situação da apreensão de grande quantidade de entorpecentes na mesma região leste. Então as abordagens são constantes justamente para isso, para a gente poder retirar de circulação pessoas que estejam cometendo crimes e os objetos, drogas, armas, etc. Essa arma poderia estar sendo utilizada para cometer algum crime de homicídio ou de roubo? Exato, crimes, tanto homicídio quanto roubo poderiam ter sido cometidos por esses dois indivíduos que não souberam explicar a origem, nem por que estavam andando armados. Mas você não tem a dúvida de que dois adolescentes andando armados aí durante a noite, bem intencionados, com certeza ele não estava. Ou de repente tentando matar alguém ou, pode-se dizer assim na menor hipótese, tentando um assalto. Mas por que menor roubar? Porque é um crime menos grave do que um homicídio, né? Com certeza. Agora esses dois moleques foram encaminhados para a delegacia, como sempre, um assume a responsabilidade, o outro é colocado em liberdade. E o menor que foi apreendido com a arma também não fica muito tempo apreendido. Mas pelo menos a ação rápida da polícia militar evitou um crime mais grave, como o crime de roubo e até mesmo homicídio, retirando essa arma de circulação. Mas pelo menos ação rápida da polícia militar evitou um crime mais grave, como o crime de roubo e até mesmo com o crime de roubo e até mesmo com o crime.